Fala galerinha, beleza? Como é que tá vocês aí? Tudo tranquilo? Hoje dia 17 de agosto de 2016 Estamos aqui na Suíça, tô olhando pro relógio Como temos uma diferença horária de 5 horas Pro Brasil, aqui já são 15 horas e 10 minutos Galera, como diz o outro, como não tenho muita coisa pra mostrar Vou recapitular alguma coisa, iluminar alguma coisa que eu já fiz Só que detalhando um pouco melhor, explicando um pouquinho Porque na época comecei a fazer vídeo Não fazia muitos ajustes nos vídeos E às vezes ficava muita coisa muito truncada Era muito incompreensível no momento Então tem dois vídeos aí que eu acho que é de bom tamanho, de bom interesse Que é regular freio e a vareta do nível da carreta com bexigão Eu vou pôr ele depois na sequência pra vocês verem Mas antes eu quero dar uma explicação um pouco melhor do que o vídeo Que se refere ao seguinte Essas carretas que tem os bexigão São uma carreta que são muito boa, muito suave pra andar Ela trabalha um pouco mais suave do que mola Principalmente pra cargas mais sensíveis Como vidro, outros produtos que necessitam de menos impacto no solo da carreta Elas são super boas Claro, ela tem toda uma manutenção diferenciada um pouco do sistema de mola Que é completamente diferente Mais resistente, mais rústico Só que diferente do bexigão A mola tem um impacto um pouco mais seco Ele bate mais, chacoalha mais E já o bexigão é mais suave Esse sistema de carreta Ele tem que estar bem alinhado Já tive muitos problemas Com quem me acompanha os vídeos antigos aí Podem ver Já tive muitos problemas com esse sistema de bexigão Tem que estar uma manutenção impecável Tem que estar 100% Porque é muita coisa de ar E ar você já viu, né? Tem que estar super vedado Porque senão uma coisinha Vaza da BO É muita mangueira Muito conexão Muito nip Muito coisinha um furinho É bexigão furando E essa coisa Como eu postei no Facebook esse vídeo aí Pro pessoal dar uma olhada Que muita gente já entrou novo Tem preguiça de procurar no YouTube E ver esses vídeos E houve algumas perguntas Eu resolvi fazer agora O seguinte Porque aquele bexigão Ele tem um pistão dentro E ele trabalha assim Vocês vão ver ali no vídeo Se você deixar o pistão A parte da bexiga Da borracha É muito alta O que vai acontecer? Ele vai trabalhar muito duro Vai trabalhar meio secão E eu gostava de deixar assim Tipo um Três, quatro dedos Que ele tem mais espaço Pra ele fazer aquele movimento Então ele Tem mais balanço Tem mais Molejo Mas é de cada um Hoje já tem muitos É um vídeo antigo Evidente Uma carreta já antiga Toda adaptada E hoje já tem Tecnologias mais altas E com um sistema bem melhor Do que esse Que eu vou mostrar pra vocês Mas Na maioria das vezes Essa carreta Que vocês vão ver no vídeo Ele tem uma vareta Que se chama Uma vareta reguladora De nível E depois ali Você pode ter Um relógio de pressão Que você regula Com Quatro quilos Três quilos É aquilo que fala Quilograma força Que coloca ali No relógio Conforme o peso Mas A vareta Que é essa Develadora Ela tem que ficar Numa posição fixa Você vai embaixo Lá e você vai Estabilizar É onde ela vai Travar E estabilizar A vareta Niveladora Da carreta Que vai fazer A jogada Vocês vão ver ali Então você vai Mexer nela Normalmente ela vai Sempre ficar Daquela posição E você vai ter Uma posição fixa Do bexigão Depois A pressão do bexigão Você pode dar No relógio Que normalmente Fica ali perto Do freio break Da carreta Que é o freio Estacionário De emergência Da carreta Por exemplo Você vai desengatar O cavalinho E tal A carreta carregada Meio na descida Você vai lá E ele vai Fechar as lonas Para Não acontecer De dar um problema No da carreta Descer De preferência Sempre calçar Ver bem onde você Solta a carreta Porque pode afundar O chão Dependendo do peso A inclinação Às vezes Quando você deixa A carreta muito em pé Você vai sofrer demais Para engatar o cavalinho Porque às vezes Você vai vir Aqui está tipo A quinta roda Se você vier Passar o pino Rei por cima Da quinta roda Aqui depois Rapaz Ele não consegue Vim aqui Você vai ter um trabalho Porque se ele vai Descorregar por cima E não encaixar certo No pino rei Aqui Ele passar por cima Da quinta roda Ele vai fazer E vai travar Quem fez isso Já sabe o trabalho Que dá depois Para você fazer Você vai ter que pegar Uma espátula De aço Um cabo Igual coisa E tentar erguer A quinta roda Assim Para poder Ele voltar de novo Então sempre procurar Deixar A quinta roda Ali no nível Da carreta Certinho Para evitar Que aconteça isso E olhar Onde você Larga a carreta Porque às vezes A carreta pode Estar muito pesada Depois ela baixa Demais A quinta roda O cavalinho Vai chegar ali Você não consegue Dar altura Você não consegue Manivelar a carreta Porque ele está Muito peso Ou já deu tudo O curso da carreta Porque afundou os pés Então prestar muita atenção Paciência Faça com Calma Preste muita atenção Quando você for Desengatar a carreta Porque Desengatar uma carreta É muito mais Ciência Do que você Tocar No asfaltão O engatar E o desengatar Então é o seguinte O pessoal perguntou Se tem ar condicionado Aqui em casa Tem Olha lá Na parede Só que Eu não vou ligar não Porque é muito caro O trem aqui Deixa assim Por enquanto Está com o ventilador Ali Então tem que tomar Muito cuidado O desengatar De uma carreta E o engatar De uma carreta Ela é muito importante Cuidado Ao soltar as mangueiras Tem gente que solta A mangueira Antes Puxa O gavião Que é aquela trava Que você puxa ali Você levanta lá O biquinho lá E puxa a trava E com a mangueira Desengatada Às vezes a carreta Vai embora Prestar muita atenção Primeiro soltar as mangueiras Solta uma mangueira Tem uma sequência De mangueira certa A mangueira de retorno Depois que você vai soltar A mangueira Que solta o freio Que é vermelha Vê se o freio Break Da carreta Você soltou Se está calçada Se a sapata Da carreta Está no lugar Bem apoiado A inclinação Se você Deu altura Não seja apressado Que às vezes Você vai tirar Tem gente que vai Desengatar a carreta O que ele faz? De preguiça De vascular A carreta Na altura Sempre você tem que Deixar uma frestinha Assim Que você vê Na quinta roda Ali por cima Do cavalinho Uma frestinha Pequena Um centímetro Menos E tem gente Que tem preguiça O que ele faz? Ele solta a carreta Lá Da carreta E depois ele vai Tirar o cavalinho Faz isso A carreta Senta no chão Depois vai vir Um outro Para engatar Quem quis Engatar a carreta Ali Você tem que Erguer 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 Até da altura Às vezes É num barro Às vezes É num pátio ruim Você está Lascado todinho Então procure Sempre calçar Bem a carreta Faz a sequência Certa Solta o freio Break da carreta Sempre há uma caixinha Fica fechada Lá Você vai lá E Um botão Ele vai travar Calça Procure Se você tiver dúvida Gente Você que depende Você sempre tem que saber No que você trabalha E como você trabalha Leva um pranchão De madeira Para você pôr embaixo Dos pés Da carreta Sempre há uma solução O sofrimento Vai fazer você Aprender a trabalhar É só assim Que você vai adquirir Experiência Não é motorista Caminhoneiro Carreteiro Não é só dirigir Na estrada São nesses detalhes Que muita gente Peca A falta de experiência Entrar em portão Entrar em doca Tudo isso É a parte mais Burocrática da carreta Então tome muito cuidado Faça tudo muito devagar E com muita responsabilidade Outra coisa Quer dizer Então esse nível Do bexigão Para vocês terem uma ideia Ele Eu mostrei ali Porque eu queria Deixar ele mais alto Porque ele estava enchendo muito Na verdade Essa carreta Que vocês vão ver Ela estava muito problemática Muito problemática Demorei muito tempo Para acertar ela ali E outra Regulagem do freio Tem uma demonstração simples Ali Para vocês verem Aquelas catracas Quando eu vou mostrar As engraxadeiras Tem que estar sempre Bem engraxadinha Você coloca a graxa No poço Tem que ver Que tipo de graxa Que você vai colocar O frentista Normalmente ele sabe Você vai Pôr ali A engraxadeira Até pulgar A graxa No retentorzinho Da catraca E são Todos os eixos Evidente Eu fiz a demonstração Num eixo só Para vocês verem Mas são todos eixos Então tem 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 Carreta com a porca É 14 Tem outra Que é 19 Normalmente Aquelas que Ali onde eu vou pôr a chave Vocês vão ver Que a 19 Ela é com estrala Vai clac 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 Você vai apertar tudo Depois vai soltar 3 Clac 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 Tem gente que gosta Deixar com 35 minutos Que é o ponteiro do relógio Você imagina Imaginariamente Você imagina 30 minutos Outros gostam de regular A traseira um pouco mais apertada Deixar a da frente Um pouco mais solta No cavalinho A mesma coisa O freio do cavalo A roda da frente A pessoa deixa às vezes Um pouco mais solta Para não Você não fregar A carreta O cavalinho não focinhar No chão Deixa Libera mais os freios Da frente E deixa Do cavalinho um pouco Mais ajustado Eu gostava de trabalhar Com o freio regulado Em 30 minutos Certo Ali Mas o freio É uma coisa Que você tem que estar Sempre olhando Ver se não tem lona Esfarelada Se o tambor Está bem Porque o tambor Ele envidra Ele fica tipo um vidro E daí a carreta Não pega freio Mesmo que você troque A lona Ele envida Ele começa a fazer Trincas e rachas Começa a dar problema No freio Manutenção mal feita Cuidado com isso aí Cuidado Pode custar a vida Sua e de muita gente Manutenção Olha cobre Cobre Mostre para o seu patrão Mostre para o seu chefe Explica para ele Nos vídeos Mostre os acidentes Faça ele Ter noção Do que está fazendo Se te obrigarem A fazer alguma coisa Procure Olha O máximo possível Sanar esse problema Procure o chefe Da oficina Faça alguém assinar Procure De preferência Não faça Isso aqui é muito risco Para mim É aquilo Olha É super complicado Mas tenta levar Tudo numa boa Tranquilidade Que você vai conseguir Convencer alguém De que aquilo ali Precisa ser arrumado Então a regulagem E o freio São os eixos São três eixos Quatro eixos Cinco eixos Você vai regular Todos eles Conforme vocês vão ver No vídeo aí É muito legal É bacana Vai Como se diz É Ajudar vocês a interagir Espero que vocês Sigam um pouco Tem muito vídeo Antigo meu aí Bons Já falei de tudo Um pouco E se vocês Dão uma olhada Vocês vão ver Que vão encontrar Alguma coisa interessante Para vocês Nos meus vídeos Antigos aí Tem muita gente Que já me agradece De muitas dicas Muita coisa Preste muita atenção Gente Não é só dirigir Eu cansei de falar em vídeo Motorista Dirigir é fácil Pare nas rampas Dos postos A cada A cada Trezentos Quatrocentos Duzentos quilômetros O tempo que você achar Desce Não seja Peguçoso Vai lá Debaixo da rampa Dá uma olhada Como é que está Vê se não tem Um flexível furado Do coisa Aqueles flexíveis Que é As mangueiras Que abre A pulsão de ar Nas cuícas Aquilo ali Sempre costuma Arrebentar Porque todo Sistema de ar De caminhão É muita pressão É uma força Extrema Então ele tem que estar Muito bem ajustado Muito completo Muito novo Para não dar vazamento Entendeu Presta atenção Pare no posto Dá uma olhadinha Veja o seu caminhão Como é que está A manutenção dele Olhe por baixo Olhe ilona Se tem dúvida Chama alguém Seja humilde Pegue Ô meu amigo Dá uma olhadinha Mas esse negócio É assim mesmo aqui Como é que funciona Eu sou meio novo aí Rapaz Eu não tenho muitas mãos Mas é assim que funciona Não, não É assim mesmo Faça isso Seja humilde Vá olhar um pouco O que está acontecendo Sempre debaixo do caminhão Não é só tocar o caminhão Correria, correria, correria Vocês podem ver Todo posto que você passa Às vezes Você vai ver o caminhãozinho Na rampa O cara lá de baixo Mexendo uma coisa Mexendo o outro Ajuste a carga Cuidado com a carga Sempre falo Cuidado com a força centrífuga Nas curvas Veja a sua carga Está bem amarrada Tenha conhecimento De como está a sua carga Dentro do caminhão Preste atenção Boa viagem Vai com Deus Espero que tenha servido De vocês uma dica Dá uma olhadinha Menuzida É parcial Mas dá para vocês Ter uma ideia Regule de todos os eixos Não é só de um eixo não Regule sempre Como você Vê aí O vídeo ali Tem vários formatos Tem umas que é uma chave menor Tem carreta Que se autorregula Os freios Sozinhos Carreta com freios ABS Também Você só regula Primeira vez Depois ele se regula Sozinho Então a tecnologia Está aí Mas não foge Do olhar humano Vai lá e dá uma olhadinha Fique esperto Mantenha sempre a sua cabeça Ligada no que está acontecendo Por baixo do seu caminhão Presta atenção Vai lá Verifique Dá uma olhadinha Vê o engraxa Cruzeta Engraxa Cardan Olha todas as molas Olha os freios Olha as cuica Olha as mangueiras de ar Como eu falei Relembra Mangueira de ar É muita pressão no caminhão Tem que estar sempre olhando Que às vezes Aquilo ali pode te prejudicar Cuidado para não apertar demais O freio Que você pode queimar lona Se vai descer Numa serra Se você deixar muito apertado Ele vai começar a fumacear Você começa a usar demais O freio fumaceia E cuidado para não deixar Muito distante também Que daí você vai querer Segurar freio E não tem freio Então sempre traz aí Bem reguladinho Antes de descer uma serra É praxe É a mesma coisa que E cara Não tem como Qualquer serra Antes de descer a serra Você vai E regula os freios Vai descer Uma serra Meia complicada Pare de baixo De uma rampa E dê um olhar no caminhão Cuidado Preste atenção Vai com Deus Boa tarde Galera Mostrar mais um pouquinho Pra vocês aqui Como vocês estão vendo Essa carreta com bexigão Daí você foi trabalhar E te deram uma carreta Com bexigão Suspensão a ar Isso aqui ele ergue Abaixo Entendeu Eu tô achando Que ele tá muito alto Eu gosto de deixar Com três dedos Mas daí como é que eu faço Jair Ah minha carreta Tá muito Tá muito dura Tá batendo Ó vou dar uma olhada Pegando aqui ó Pegando aqui o flexível Vou encostar pra cá Daquilo já tá furado Os cara troca lá Esquece de isolar Amarrar esse flexível Daí dá nisso Ó Durante a viagem Sempre é bom você parar Dar uma olhada Debaixo da carreta Ver se não tem nada de errado Isso é Não é só no início da viagem não Viu galera Tem que sempre tá dando uma olhadinha Tão vendo isso aqui ó Carreta que tem Tem bexigão Ela vai ter essa válvula niveladora Aqui ó O que que acontece Se ele tiver muito alto Eu vou soltar aqui ó E vou dar uma baixadinha Vou ter uma contraporte Isso aqui Se deixar ele meio 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 mole aqui Ele sai viu Sai e vai desregular Tudo o bexigão Vai pular pra fora Então você vai Eu vou dar uma baixadinha Nesse bexigão lá Que ele tá muito alto Vou regular ele aqui ó Posso regular aqui na vareta Como eu quiser Achando que ela tá muito alto Vou dar uma reguladinha aqui Aperto aqui Vocês entenderam né Agora é só apertar e reapertar aqui ó Deixar ela nivelada Que ela tem aquela válvula ali É o que vai nivelar O bexigão da bolsa Agora tá do jeito que eu quero Entendeu Daí é só apertar de volta ali Que ela vai Vai ficar chique Essa é a vareta Niveladora da carreta Beleza galera Toda carreta com suspensão a área Ela vai ter essa varetinha Pra regular Acredito eu que tenha Você que tá dando uma olhada Ver se não tem nada Errado aí Mas eu tô vendo uma coisa aqui ó Se esses caras isolaram Alguma coisa aqui Eu acho que essa válvula Tá só na niveladora Não tá lá no regulado No botão Vocês entenderam então né Válvula É Valeta niveladora É isso aí ó Beleza galera Agora é só apertar ali E fechou Galera Vou mostrar aí de novo Aí ó Regular freio Não tem segredo não Aqui são as catracas de freio Certo As engraxadeiras Tá vendo esses biquinhos São as engraxadeiras Aí não tem erro Aqui é a lona Vocês podem ver ó Isso aqui é o braço do S Certo Porque aqui dentro Desse negócio aqui ó Ele vai uma pecinha Que faz isso aqui ó Um S Entendeu Que é o que dá o aperto Nas lonas No cubo Você vai chegar com a chave aqui ó Vai fazer esse movimento aqui ó Vai apertar ela aqui ó Pra dentro Tá vendo ó E vai girar ela Você vai apertar tudo No sentido horário No sentido que roda o relógio Você viu que apertou tudo Você volta Ante horário Certo Você volta Tem uns que volta 15 E tem outros que volta 30 Pronto Tá regulado o freio Faz a mesma coisa no outro Aperta tudo Opa Pera aí que caiu a chave Você não bate e é perdido né Então vem aqui ó É que eu tô filmando Com a mão né Precisa xingar Aperta tudo Certo Ó aquele joguinho ali Que eu falei ó Da travinha ó Tá vendo ali ó Tem uma travinha ó Tem uns que não tem Tem uns que não tem Ó Deixa eu mostrar aqui de lado Ó Apertou tudo Trouxe Meia hora Eu gosto de ir Trabalhar coisa assim Pronto Tá regulado o freio Tá vendo aqui ó Tá assim mas é porque A lona tá meio gasta Dispareia Mas ela Se ajusta com Com rodagem Feito aí galera Dá uma conferida Nas molas Dá uma conferida Nos parafusos Nas válvulas Nas cuícas E pronto Pode seguir viagem Tchau